Pó, vem, vem, deita não, só um aviso, se bater de frente, vai ficar fugido, porra Dá camisa 10 pra ele, caralho, é o NG original Ela quer fazer amor, não pode me ver que chama de quatro, eu boto forte Ela geme, ela toma, comigo é só um pente, rala, o pai aqui não ilude Aí faz a rosa tá brotando, como sempre de costume, senta no tenta No tenta, 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 no poque Nica no kikaru Nica no kikaru Nica no kikaru 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 Fook Ela quer fazer amor Não pode viver que chama de quadru Eu boto fonte Ela geme Ela toma um milagre Que elas tão bem te rala Oba é aqui não ilude As faixas rosas tá brotando Como sempre de costume Senta no tenta 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 no сделло Nica no kikaru No kikaru Kilika no kikaru Kilika no kikaru Kilika nowa Kilika no kikaru Kilika no kikaru Kilika no kikaru Kilika no kikaru Dá camisa 10 pra ele caralho, é o NG original, é o NG original Ela quer fazer amor, não pode me ver que chama De quatro eu boto forte, ela geme, ela toma Comiga são bem de rala, o pai aqui não ilude As faixas rosas tá brotando como sempre de costume Tenta no 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 Ô bonito, ela até faz de amor Não pode viver que chama de quadro E eu boto forte Ela gêmea, ela chega Comigas são bem de ala O pai aqui não ilude E surge a rosha, da bruncada Como sempre de costume Sendo pelo pelo